Aria sabe que o futuro da humanidade é terrível. Há batalhas no horizonte que nunca foi derrubado, e atos contra as que a humanidade não foi testada. Fijando essas batalhas é o objetivo para que o Ultratech foi criado, e Project Stalker é Aria's pursuit de criar o perfeito hunter. Construído usando Ultratech gene splicing, os Stalkers têm a instintos e a brutalidade de um raptor, a obediencia de um soldado humano, e sintetizante Ultratech genes. Quando eles foram hatched, Aria os pitted contra os Fulgors. Os Stalkers foram desnumbrados, mas eles cumpriam seus preços como um pack, dissectando os Fulgors um por um. Aria chamou o líder do pack, o Stalker mais desnumbrado, Riptor. Aria pretende usar suas mais novas armas para abater os inimigos da Ultratech, um a um. Mas primeiro, ela quer testar Raptor contra um de seus melhores agentes. E aí, o spray com o Lula de Fulgors, mas vai ser uma luta de personagens. Que estão do mesmo lado, né. Uh, ok. Começou. Nossa senhora. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Lockdown! Extremo! Criple! 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 Tome! Criple! 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 Load! Cob Ergebnis! само moleque! Caramba, malandro. Mandamos muito rápido. Ok, chega. Esse aqui é down perfect. Caraca, Diego. Pega a leve aí, Diego. Ai, dá o combo. Monster combo. Monster combo. Espera. Ah, mas tá bom. Ah, deu extreme, cara. Eu queria tentar um ultra, mano. Este petisco matou uma das irmãs de Raptor. Ela sente o cheiro do sangue nele. A milha de distância e o bando ataca num frenesi. Caraca, vamos lá. Eu acho que você tem o que é necessário de derrotar o champ? Sim. Vamos lá. Pronto. Fute. Fute. Tremendo. Tremendo. Nossa senhora. Pega. Pega. Beastly Combo Ghostly Combo Beleza então galera, bora pro próximo Aria não se esqueceu de que o Orchid ajudou o TJ Combo a destruir um dos laboratórios das caçadoras Não demora muito até que a Ultra Attack a capture Riptor espera para atacar depois de ser separada de seus aliados Caramba, agora é o Orchid em galera Que delícia Nossa senhora Nossa, a gente meteu um incêndio sem necessidade, cara Nossa senhora Pensei que ia ser de Perfect Não deu certo Tentei meter o Ultra na parada, mas não foi Beleza galera, bora pro próximo então When TJ Combo and Orchid destroyed a stalker hatchery, many of the subjects escaped Most have formed packs in the wild, but a lone stalker has resurfaced She is from the very first batch A mindless, brutally violent bunch that would just as soon eat each other than an enemy Because of their unpredictable nature, Aria would not trust them in combat This stalker will need to be contained quickly Aria doesn't want Ultra Tech technology falling into unknown hands But Riptor intends to savor her meal Ok, as primeiras caçadoras eram máquinas de matar Desleais, indomáveis Assim que as chocaram, começavam a se alimentar da carne da outra Poxa, vambora Essa é a roupa retro do Raptor Compre a society As primeiras caçadoras para a favor As primeiras saínas amad A minha criança Ok Vem, vem Raptor Opa, Combo Breaker Nossa Senhora Ah, mano, eu ia meter uns combão muito louco, velho Mas, bora pro próximo, então Enquanto persegue a próxima presa Raptor se depara com o antigo golem de guerra, Aganos O golem se recusa a deixar Raptor passar Sem provar seu valor em combate Ok Porra, passou o negócio Ô, robôzão Dá uma Já dá pra dar um ring out aqui, né Ok Fumou rápido Bora Ai, Combo Breaker? Não tem... Eita, nois! Socaço! Sai, Aganos! Isso! Deixa eu te matar. O vencedor é o vencedor! Puta, deu King, mano! Que merda! Beleza, galera! Ora pro próximo, se já não terminou! Supremo! Com os últimos inimigos da Ultratec sendo reunidos, feito gado, nossa! A Ultratec prepara-se para o golpe mortal, assim que uma aresta for a parada. Beleza! Saber Wolf! Beleza! É a batalha de animais, cara! Extrema! A Ultratec! A Ultratec! A Ultratec! Extrema! Boa, não fosse que agarrar ele! Chega, filhote! E eu ativi lobo mal criado. Ok, lobinho. Fica quietinho. Vamos lá, vamos detonar. Cara, eu nunca canso de elogiar os gráficos desse jogo, cara. Killer Instinct, mano. Eu sei que ele é bem antigo já, mas tem um puta gráfico, cara. E é um puta jogo. Desde o Nintendo 64. Não, do Super Nintendo, se eu não me engano. Anyway, as versões anteriores, antes desse jogo, cara, eram insanas, velho. Ai, não deu pra encaixar. Puta que pariu. Ai, mano do céu. Beleza, nossa, mano. A gente ficou azulão. Recuperando-se do ataque de Raptor e das caçadoras, os inimigos da Ultra Attack recuam até o Templo de Maya para se reagrupar. Ok, agora é hora da Maya. Não, não, não. Combo Breaker. Combo Breaker de novo. Uh, não deu pra pegar. Não vai deixar, então? Vamos lá, vamos no Extreme. Bem filhota. Caraca, a gente meteu. Ô, minha filha. Tô preparado pra você. Vem filhota. Vem, vem. Combo Breaker. Me deu logo pra um combo. Vai jogar. Jogar bumerangue na casa da sua mãe. Vai pra praia jogar bumerangue, minha filha. Caramba, metemos logo um incêndio pra cima dela, velho. Vem filhota. Vem. 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 Há um inimigo em uma posição defensiva. A Ultratech lançou um batalhão de fulgores para evitar nenhum escapamento. A Arya deseja fazer um exemplo desses Miscreantes. Para mostrar que se eles não possam ser parte do futuro da Ultratech, eles ficarão deixados no passado. Mas o Riptor só quer comer. Eu não sei dizer se é a Raptor ou o Raptor, mas terminamos a história do Raptor e é isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aí embaixo. Se possível, comentar, compartilhar com a galera para aumentar ainda mais essa nossa família Rodrigues aqui do Youtube. E se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Ative o sininho para receber notificações de vídeos e lives aqui do canal. Beleza? Então, tchau galera e até o próximo vídeo.